Pastor, o que fazer quando se perdoa uma traição, mas não consegue esquecer? Entender que perdão não é amnésia. O perdão não é uma obrigação, mas quando praticado por um cristão, esse cristão tem que entender que a liberação do perdão, ele não anulará a lembrança. Mas com o tempo, com o resgate da confiança, da relação e da paixão, a lembrança passará a ser sem dor. Não existe, gente, perdão sem lembrança. Mas a lembrança de um cristão não pode ser dolorosa. Assim como Deus, a Bíblia diz que Deus não se lembra das nossas iniquidades e pecados. Então, isso é uma maneira de Deus afirmar que tem lembrança. Deus não apaga, Deus é unisciente. Ele está na eternidade. Então, Ele tem a timeline da existência toda ao seu dispor. Então, Deus não apaga a memória dEle para se relacionar conosco. É uma maneira dEle afirmar que Ele não vai nos acusar daquilo que nos perdoou. Mas Deus tem a memória ou a lembrança de toda a nossa existência, de toda a existência da raça humana. Porém, Deus tem lembrança, memória, sem dor, porque Ele decidiu fazer de sua misericórdia triunfar sobre o nosso pecado e a nossa iniquidade. A única maneira de a gente conseguir triunfar sobre a dor é praticar o perdão, entender que o perdão não é amnésia e entender que haverá lembrança. Cicatriz. Cicatriz é a lembrança de um fato. Não pode ser ferida. Cristão perdoa, mas se a ferida está aberta, não perdoou. Tem que ser uma lembrança sem dor. Uma cicatriz. Deus te abençoe.